Olá, pessoas de luz! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, temos uma jornada incrível pela fascinante questão do destino versus livre-arbítrio. Um tema que intriga filósofos, teólogos e, claro, todos nós que estamos na busca espiritual. Ser divino, escute com atenção. O universo sussurra. Você é tanto o tecelão quanto o fio no tapete da sua vida. O destino lhe fornece os fios, mas o livre-arbítrio lhe permite escolher como tecer cada linha e cada cor. Então, olhe com atenção para o padrão que você está criando, pois ele é o reflexo da sua alma no universo. Vamos nos aprofundar neste tema. O conceito de destino é frequentemente mal interpretado. Muitos pensam que destino é algo fixo e imutável, como um roteiro de um filme onde você é apenas um ator seguindo as linhas. Mas vamos imaginar por um momento que o destino seja como uma tela em branco e você, com seu livre-arbítrio, seja o artista. Cada decisão que você toma, cada ação e pensamento é como uma pincelada nessa tela. Algumas pinceladas são feitas com confiança, outras com hesitação. Mas cada uma contribui para a obra de arte final, que é a sua vida. O livre-arbítrio é a sua paleta de cores. Você pode escolher tons vibrantes ou escuros. Mas lembre-se, até os tons mais escuros têm sua importância e adicionam profundidade à obra. Além disso, enquanto tecemos o tapete de nossas vidas, o universo às vezes intervém, nos oferecendo novas cores e padrões inesperados que jamais poderíamos ter imaginado. Estas são as situações que chamamos de destino ou providência divina. Mas, ainda assim, como reagimos a esses eventos também é uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Portanto, é importante estar consciente de que, mesmo nos momentos em que parece que não temos controle, ainda temos o poder de escolha em como reagir, em como incorporar esses eventos ao tapete complexo e belo que é a nossa vida. Eu sei, ó Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Esta passagem nos lembra da humildade necessária para reconhecer que não temos controle total sobre nossas vidas. Vamos orar para pedir sabedoria e força para tecer o tapete de nossa vida com as cores mais belas e significativas possíveis. Se esta jornada espiritual fez sentido para você, peço que curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. No link da descrição, vocês encontrarão meu e-book Libertando-se da Perseguição Espiritual. Uma fonte rica para quem busca libertar-se de amarras e viver plenamente. Até a próxima. Gratidão. 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 Gratidão.